Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale. Mas o vídeo de hoje também é muito especial, porque eu quero fazer agora o anúncio de um sorteio de 100 mil V-Bucks. Isso mesmo, é muito, muito V-Bucks. Como que esse sorteio vai funcionar? Está tudo escrito nessa imagem aqui. Basta você comprar qualquer item na loja usando o meu código de apoiador BKS Vagabros. Você tem que gravar um vídeo no momento da compra, beleza? Ou seja, você começa a gravar no celular, em qualquer câmera, você comprando o item na loja usando o meu código de apoiador. E se você não tem celular, basta você pedir emprestado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu amigo. Porque o vídeo não precisa durar mais do que 5 segundos. Basta você mostrar nele você comprando o item na loja usando o meu código de apoiador. E você terá que publicar esse vídeo ou no Instagram ou no Twitter, beleza? Somente nessas duas redes sociais usando a hashtag Vagabito. É uma hashtag bem diferente, eu sei. É que muita gente escreve errado o nome do meu canal, né? Por isso eu coloquei essa hashtag diferenciada. Tenho certeza que ninguém usa, então vai ser mais fácil também de identificar. Você não precisa necessariamente estar me marcando. Basta você colocar a hashtag porque eu vou identificar o vídeo pela hashtag, beleza? E a cada 100 V-Bucks gastos, você ganha um número da sorte para concorrer nesses prêmios. Ou seja, se você comprar uma skin de 2.000 V-Bucks, você receberá 20 números. Se você comprar uma dança de 500 V-Bucks, você receberá 5 números e assim por diante. Isso valoriza mais o pessoal que apoia mais com tudo aqui do canal, tá ligado? Então quanto mais itens você comprar na loja me apoiando, mais chances você terá de ganhar alguns desses prêmios. E é claro que isso tudo é acumulativo. Então, por exemplo, você pode comprar um item hoje na loja que custa 1.000 V-Bucks e outro dia você comprar outro item que custa 500 V-Bucks que você terá mais números e consequentemente mais chances de ganhar alguns desses prêmios, ok? E para não deixar tão confuso, eu mesmo vou colocar os números aqui na planilha do meu computador. O número junto com o nome dos participantes. Então o que você precisa fazer é basicamente gravar um vídeo comprando qualquer item na loja usando o meu código, publicar no Instagram ou no Twitter usando a hashtag vagabito que você já vai estar concorrendo aos 100.000 V-Bucks. E esse prêmio será dividido em 5 vencedores, porém cada um terá uma recompensa muito, muito significativa. O quinto lugar vai receber 10.000 V-Bucks. O quarto lugar 13.500 V-Bucks. O terceiro lugar 18.500. O segundo lugar 23.500. E o primeiro lugar vai receber 32.000 V-Bucks. É muito, muito V-Bucks. No total tem exatamente 97.500 V-Bucks. Não chega a dar 100.000. É porque ficou super complicado em dividir os pacotes que tem na loja para dar 100.000 certinho, tá ligado? Principalmente nesse formato que eu estou fazendo de sorteio no estilo da Telecena. Onde o primeiro lugar ganha mais que os outros, o segundo um pouco menos e assim por diante. Mas tenho certeza que até o quinto lugar o cara vai ficar super feliz com os 10.000 V-Bucks. E obviamente serão 5 vencedores diferentes e para todas as plataformas, ok? E o sorteio termina no dia 31 de maio, no final do mês que vem. Então você tem um mês e meio para estar comprando qualquer item na loja e participando desse sorteio. E vai saber se você não é o vencedor do grande prêmio de 32.000 V-Bucks. E eu coloquei esse período de um mês e meio porque eu não quero forçar ninguém a comprar um item na loja só por conta do sorteio, tá ligado? Tenho certeza que até o final de maio vai aparecer sim um item na loja que você goste que você já ia acabar comprando, assim você pode também participar desse sorteio bem bacana. E além disso você também ajuda demais o conteúdo do canal, fico muito grato com isso, beleza? Então é isso, desejo boa sorte a todos vocês. No final do mês que vem eu estarei colocando os vencedores lá no meu Instagram ou lá no meu Twitter. E também qualquer novidades sobre o sorteio eu vou estar colocando nessas duas redes sociais. Então se você quiser me seguir, fique à vontade também. Mas bom rapaziada, agora trocando aqui de assunto. Hoje é o último dia para vocês resolverem os desafios do evento Butim do Bucaneiro e conseguirem as recompensas gratuitas. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Última chamada marinheiros. Complete ainda seus desafios do Butim do Bucaneiro para conseguir suas recompensas grátis. Então caso você não completou ainda, fique sabendo que hoje de noite é o último momento para você conseguir esses itens gratuitos, ok? E bom rapaziada, outra novidade é sobre a Copa do Mundo do Fortnite. Nesse final de semana que passou agora, o dia 13 e o dia 14, rolou as qualificatórias do modo solo. E foi muito, muito da hora. E eu não consegui acompanhar 100%, tá ligado? Eu acompanhei algumas partidas e foi muito empolgante. Eles transmitiram no canal oficial lá do Fortnite na Twitch. E também alguns streamers estavam streamando logo ali no campeonato. Foi muito, muito bacana. Quem acompanhou sabe que foi muito empolgante. No sábado rolou as semifinais, onde todo mundo que pegou o Liga dos Campeões no modo arena solo estava participando. Mas ontem no domingo, apenas os 3 mil melhores colocados que jogaram no sábado de cada servidor estava participando. E ontem mesmo já foram preenchidas algumas vagas para a final do modo solo lá em Nova York no final de julho, mano. Lembrando vocês que aqui no servidor brasileiro, apenas 7 jogadores serão classificados para a final do modo solo lá em Nova York. E uma dessas vagas já foi preenchida ontem pelo jogador Quasar Leleão. Parabéns pra ele, ele jogou simplesmente demais, tá ligado? Eu acompanhei algumas transmissões e esse cara destruiu, jogou o fino do fino. E se você quiser ver as colocações dos outros servidores, eles colocaram lá no site da Epic Games. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas se você quiser ver somente do server BR, você pode conferir pelo próprio jogo, né? Pelo próprio Fortnite, lá na aba de eventos, você pode encontrar essa tabela aqui. E dá pra ver que o Leleão ficou com 74 pontos. Um ponto apenas acima do segundo colocado. E ontem, apenas o primeiro colocado era classificado para a final do Mundial. Realmente, era para os caras se matarem para ficar em primeiro colocado, tá ligado? Mas é claro que até o final do evento, mais 6 jogadores preencherão as vagas para finais lá em Nova York no modo solo aqui no server BR. E nos outros servidores, a colocação ficou a seguinte. Lá na América do Norte, no Leste, esse aqui é o Top 10. Eles tinham 6 vagas para o Mundial. E dá pra ver que a diferença do primeiro para o segundo também é de apenas 1 ponto. Mas eu senti pena mesmo. É do sétimo, do oitavo e do nono colocado. Ficaram com a mesma pontuação do quinto e do sexto. Ficaram atrás apenas por conta do critério de desempate. Não foram classificados para o Mundial. Mais sorte nas próximas semanas. Na América do Norte, no Oeste, esse aqui é o Top 10. Eles tinham 2 vagas para o Mundial. A diferença de 3 pontos do primeiro para o segundo. Lá na Europa, esse aqui foi o Top 10. Eles tinham 8 vagas para o Mundial. E a diferença do primeiro para o segundo também foi bem pequena. E agora, os últimos 3 servidores que tinham apenas 1 vaga para o Mundial nesse último final de semana. O servidor da Oceania, esse aqui foi o Top 10. O da Ásia, foi esse Top 10 aqui. E esse servidor foi o que mais teve diferença do primeiro para o segundo colocado. 7 pontos de diferença. Parabéns, né? O Top FaxFox. E que, na verdade, ele foi o player que mais pontuou nesse último final de semana mundialmente. E, por fim, o Server BR, né? Que eu acabei de mostrar o primeiro colocado, né? O único que garantiu vaga até agora no Mundial. É o jogador Quasar Leleu. Parabéns para ele. Então, deixe aí embaixo nos comentários se você ficou feliz ou não com essa classificação. Eu, particularmente, fiquei bem feliz porque o Leleu é um jogador brasileiro. E vale deixar bem claro que no Server BR não tem somente brasileiro, né? Tem muitos outros jogadores, só americanos aí, bem qualificados. Mas a primeira vaga, pelo menos, ficou garantida para um brasileiro, né? E nesse próximo final de semana vai ter o torneio do modo dupla. Se tiver alguma novidade, eu trago aqui no canal para vocês. E, por fim, gurizada. O último assunto que eu separei no vídeo de hoje também tem a ver com a Copa do Mundo, mas é um assunto bem mais sério. Como eu falei antes, nesse último final de semana rolou o torneio online no modo solo. E um pouco antes do evento começar, um pró-player de Fortnite foi tentar comprar um hack para jogar durante o torneio. Exatamente. Olhem só que absurdo, manos. O nome dele é Johnny K. Eu, particularmente, não conheço, mas não importa. Ele é pró-player e foi tentar jogar usando hack nesse torneio da Copa do Mundo. Eu já fico muito indignado com esse tipo de notícia e, é claro, ele se deu muito mal no fim dessa história toda. Um pouco antes do evento começar, ele foi comprar um hack com um daqueles caras que vendem hack no jogo, tá ligado? Só que esse cara que vendia esse hack, na verdade, estava trabalhando junto com um youtuber. Um youtuber chamado TheFortniteGuy. Lá no canal dele, ele já expõe vários streamers, youtubers, pro-players. Eu não vou colocar vídeos, né, trecho do vídeo dele aqui, senão eu posso tomar copyright. Mas, enfim, manos. Esse cara que estava vendendo hack acabou contatando, né, o seu amigo youtuber e eles acabaram expondo esse pro-player e ele se deu muito, muito mal nessa história, manos. Muito mal mesmo, tá ligado? Logo depois disso, essa notícia estourou na comunidade do jogo e o time desse pro-player fez um comunicado lá no Twitter dizendo o seguinte. Nós expulsamos Jonathan Kozmala da nossa equipe de Fortnite, que é o pro-player que eu acabei de falar. Ficamos chocados ao saber que ele estava trapaceando durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Essa violação é séria e terminamos nosso relacionamento com ele. Pedimos desculpas aos nossos apoiadores e tals. Ou seja, o cara se deu muito mal. Foi expulso do time. Eu só não tenho informação aqui se a conta do jogo dele foi banida. Eu acho que sim. Mas o cara é um trouxa, tá ligado? Porque ele é pro-player. Então, pelo visto, ele não tem confiança em si mesmo para estar trapaceando nesse torneio, tá ligado? Mas eu acho, manos, que isso foi muito merecido. E eu fiquei bem feliz com essa notícia porque, na minha opinião, não importa se é pro-player, se é youtuber famoso, streamer famoso, o Zohar que trapaceou no jogo tem que se dar mal, tá ligado? Então, deixa aí embaixo nos comentários se você também ficou feliz com essa notícia de que o cara trapaceou e acabou se dando muito mal nisso. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje e também comente se você acompanhou nesse último final de semana o torneio online do modo solo aí da Copa do Mundo. Eu achei insano, mas eu queria saber o que vocês acharam desse evento aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos para eles ficarem sabendo dessas notícias e novidades e também para os caras sabendo desse sorteio que tem um total de premiação de 100 mil V-Bucks tenho certeza que eles vão gostar. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!